Oi, eu sou o Hugo. E eu sou a Ju. Hoje a gente vai se divertir num super parque de diversão animal blaster gigante. Eu amo parque de diversão. Opa, então hoje a gente vai jogar um joguinho chamado... Calma. Então a gente vai jogar um joguinho chamado... Stream Park Fun 3D. Tá bom. 3D, vamos lá. 3D. Então... Então eu já vou começar porque eu sou o mestre dos magos. Olha só. Aqui tem um pessoal tudo feliz esperando eu dar o início. Você, pelo amor de Deus, não vai causar um acidente no parque. Foi, foi, foi. Velocidade animal. Você tá fazendo alguma coisa? Tô clicando, tô clicando pra dar combustível. Ah, não posso acabar com a energia, entendi. Ah, se acabar com a energia eu fico preso. Se casar com a energia, se casar... Você é casar, velho? Nossa. Quase, não deu. Gente! Level 1. Feito agora, vez da Juliana. Vamos lá. Ok, o que você achou desse game? Incrível animal, muito bom demais. Ok, beleza. Olha só, gente. Nora Loud não pode fone de ouvido nesse parque. Não pode óculos, não pode celular e não pode tênis. Caraca, ele bateu em você e foi embora. Né? Olha só, moça. Não pode chapéu e não pode colar. Porque eles são um parque de... Aguático. Aguático, tá gente? É por isso. E esse foi nosso level 2, tá querido? Foi muito fácil. E mamãe, por que que se chama aquático e não aguático de água? Não sei. Eu também não sei, mas fica aí pra... Aguático. Parque aguático. Parque aguático. Vamos lá pro nosso level. Eu já perdi, mas foi lá. É, vamos pro level 3. Cada level é diferente, gente. Level 4 foi, amor. Não sei por quê. Cadê o level 3? Acho que eu passei sem querer. Step to start. Eu vou descer com o meninão lá pra Deep Web. Você tem que pegar essas moedas, hein? Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Então, então, então... Olha, você tem que ser rápido, senão eles vão ter... Eles estão te empurrando? Tô indo. Mas o negócio é mais seco que tudo, tem que dar uma cuspida nesse negócio. Sabe muito ruim, gente. Meu Deus. O cara não desliza nisso. Vai, senhor. Mas também não... Ele é todo... Foi, foi, foi. Ai, ele é saído com a bunda toda raspada. Coitado, gente. O negócio tuc, tuc, tuc. Olha só, gente. Eles estão na Big Tower. O que é Big Tower? Quem já foi no Beto Carreiro, tem um brinquedo lá que se chama Big Tower. E a Big Tower, você sobe bem devagarzinho nessa torre. E aí, parar uns 10 segundos lá em cima, em 100 metros de altura, e você desce em queda livre. Caraca. E a gente vai fazer isso agora. Só esperando. E a gente não pode cair nos obstáculos, né? Então vai. Olha só, já começou bem. Não, mas deu certo. Ah, eu tenho que... Será que eu tenho que... É... Ah, eles só não podem morrer, entendeu? Eles têm uma vida. Não podem quebrar tanto assim, né? Não pode quebrar tanto, né, gente? Pode quebrar, mas não pode tanto assim. É, foi um pouco... Ah, mas tá de boa, gente. Tá de boa. Tranquilo. Mas eles foram, tipo, batendo a bunda no nosso, né? É, eu senti... Olha só. Tem... Não sei, tem um cara ali com os presentes. Você tem que colocar o cinto de segurança. Ah, entendi. Tranquilo. Vambora, vambora, vambora. Conectei e esse aqui aqui. Boa. Vambora. Ah, deu certo. Ih, deu certo. Imagina. Caraca, eu não tinha entendido, amor, mas deu boa. Ele tava no bondinho, gente. É teu, é teu, é teu, é teu. Olha só, gente. Level 7. Esse vídeo está passando muito rápido, muitos slabs muito rápidos. Quer fazer o negócio antes ou quer fazer depois? Gente, o negócio é o seguinte, está na hora do nosso desafio do like. E no desafio do like de hoje, você vai ter que... Eu acho que você vai ter que dar o seu like com a ponta do seu nariz. A ponta do nariz. Quanto tempo? 4 segundos. 4 segundos. Então você tem 4, 3, 2, 1. Desafio do like. Com a ponta do nariz. Se você tem um nariz, nariz, você consegue dar. Se você não tem nariz... Se você não tem nariz, dá com dedo. É, é verdade. Ó, gente, level 7. E aqui eu preciso falar se esse cara tem altura ou se ele está alto demais. Eu acho que ele está na altura certa. Está na altura certa, olha só. Ó, tem essa mocinha aqui, ela é muito baixinha, igual eu... Deixa ela passar pelo segundo. Mas ela não pode ir no brinquedo. Se não, se não eu não vou ganhar pontinho. Esse cara aí. Ó, tá bom, tá bom. Tá na altura, tá na altura. Tem um cara que está grandão aqui. Esse não pode, esse não pode. Passou, coitado. Olha, ficou brabo. Mas não vou brincar, não. Não vou, não. É, coitado. Caraca. Gente, coitado, que cara, não é? Tadinho. Vamos lá, doito. Vocês não podem brincar, né? Não pode. Eu vou brincar agora, não sei o que. Roda gigante. Tem que deixar todo mundo entrar, mas não pode entrar tanto. Tem que deixar. Senão vai ter lotação. Entendi. Tranquilo, pô. Ah, era isso. Meu Deus. Que rápido essa roda. Caraca, é a roda, super roda. Nossa, amor. Olha o leve que o Ju vai jogar. Nossa, não tô acreditando. Gente. Eu também não tô acreditando. Eu vou ter que ser muito forte agora. Vocês estão vendo isso? Eu sou forte. Eita. Calma aí. Não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Aí eu geralmente sou ruim nessas coisas. Ah, foi errado. Ó. Errou. Ai, muito ridículo. Tap, 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 adianta, adianta o Sérgio. Foi. Bang. Ó, ainda deu certo. Eu achei que era aquilo só. Boa. A Ju, 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 consigo muita coisa. Tá bom. Ó, eu tenho um pequeno, médio ou grande. Ela quer um suco médio. Então tem que dar de laranja. De laranja. Toma teu sucão, menina. Vem a menina, o que que tu quer? Olha, quer um kiwi depois, um suco lá. Um suco? É de kiwi? Desculpa, foi errado, mas vai tomar aí, porque tem que tomar o que eu mando. E agora ela quer um suco de laranja. Pequeno. Toma com o... Ui, quase. É que o dedo é ali, ó. Vai com o kawaii. Vai com o kawaii? O que que é kawaii? É o kawaii. Nunca, nunca, nunca vi o kawaii. Não, eu acho que essa rede social é legal. É legal? Pô, é legal. Legal. Gente, aqui eu tô numas engrenagens e olha só como que eu tenho que fazer. Esse aqui, eu vou ter que vir pra esse lado aqui. Tá. Esse aqui eu vou ter que vir... A luz vai ter que vir aqui. O de baixo é nesse, aqui, pra cima e esse aqui tem fregado. Uh! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Explodiu. Nada aconteceu, gente. Eita, minha vez, o pessoal tá caindo. Tap, 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 tap. Meu Deus, ela tem que se segurar, senão ela morre. Coitada. Caraca, esse level é difícil. Segura-se, menina. Vocês já viram um vídeo assim na internet, é muito engraçado que as pessoas caindo nesse brinquedo e um em cima do outro e rola lá dentro. Caraca, já pensou sair voando nesse brinquedo e eu errei. Né? Já viu esse vídeo? Que lindo. Tá precisando sair voando? Voando nunca vi. Eu também não. Mas, gente, olha só. Level 13 já, caramba. Olha só, tamo bem lá, hein? Olha só, não entendi aqui. É uma balança. Tá, é uma balança. 60 mais 60 dá 120. Ah, já sei. Vai vir um cara desse, um desse e só esse aqui. Aê, 90 quilos. Mas não vai ter certo se eu colocar esse ovinho aqui. Não, já sei. Aê, pô. Tu vem aqui e esse aqui vem aqui. Yes. Level completado. A cabeça, os neurônios tiveram que funcionar. O neurônio falou, eita, agora é comigo. Chegou a minha vez, eu tô numa montanha russa de dois. Do amor? Foi, 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 foi. Meu Deus. Ai, já bati, já perdi um coração. Cuidado. Ui, papai amado, eu tenho que virar. Eu tenho, eu tenho, ai. Pô, mas isso aqui é pra matar as pessoas, né? Isso aqui é do mal, né? Imagina a pessoa. Nossa, eu vou morrer. Imagina se a própria pessoa controlasse a montanha russa. Nossa, qual a chance de dar certo? Nenhuma. Aqui deu certo. Boa. Aqui deu muito certo, Momo. Boa, boa. Gente, olha só, já temos uma fila aqui. E tem um segurança aqui. Ah, você tem que ser o ninja do ninja. Vai lá. Vai. Calma, calma. Ninguém tá te vendo. Deixa ele passar e vai embora. Ai, meu Deus. Esse cara também te deu nervosa. Ó. Ó. Vai, entra. Eu só corro o que vem. Tem que entrar, entra, entra, entra. Ai, vai. Ai, eu me dei um soco, gente. Curou a fila da brinqueda. Vamos pro último level? Último level, gente. Ai, papai amado. O que que é isso? Eu tô num toboágua e tem umas pessoas. Eu tenho que fazer... Ah, entendi, entendi. Tem que ficar na esquerda. Isso é divertido. Em esquerda e direita. Ai, vai. Tomei, tomei nas costas. Esquerda. Boa. Nossa, isso me deu vontade de tomar banho de piscina. Direita. Vamos tomar banho de piscina hoje, então. Uhul. Esquerda, esquerda, esquerda. Direita, direita, direita. Ó. Linha de chegada. Parabéns. Quero comentar dois. E esse vídeo vai ficando por aqui. Esse vídeo vai ficando por aqui. Então, se você gostou, não se esquece de deixar aquele seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você chegou até aqui nesse vídeo, você é o guerreiro e você vai comentar aqui diversão. Diversão. Nos comentários. Não é no chat, não, meu querido. Por que diversão? Porque é uma parte de diversão? Exatamente. Caraca, então comenta diversão aqui. É. Se você comentar, você é muito bom. Isso aí. É isso aí. Quero ver você comentando. Isso aí, o que mais? Isso aí, gente. Nosso Instagram, que é arroba gu.e.ju. Pra você ver os rios mais bravos do mundo e pra você ver nossa vida mais legal do mundo, né, Muma? É, isso aí, gente. Vamos ouvir a gente mesmo, né? É, a gente tá postando três rios por semana, então fica lá. Fica ligado lá, porque é um rios melhor do que o outro. São fofos. Mas, gente, é isso. Um beijo. Mua!